O som da viola bateu no meu peito, doeu meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Em véssio se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo da rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei falso no chão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta, em alma desperta, buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar